Olá pessoas incríveis de Arc Leg Bug Survival, seus lindos, maravilhosos e cheirosos do Mumu Durinho como vocês estão meus amores? Bora para mais um desafio de quantas formas imbecis eu consigo pegar ovo de dragão eu sei que vocês adoram e dessa vez eu vou a pé, é isso mesmo, com este kit que você está vendo aí então eu vou te mostrar mais detalhes, qual é o meu kit? Qual é a presepada da vez? vou mostrar para vocês tudo o que está acontecendo aqui, não estou usando nenhum tipo de kit inclusive vocês estão vendo que meu HP está descendo porque eu estou com calor, o ideal seria usar uma sopa? seria, mas não ficaria tão emocionante, estou aqui com uma armadura roxa, até porque não adianta eu querer ir lá na ravina pelada, que eu vou tomar um xablau do dragão e vou morrer, então eu coloquei uma armadura roxa que não é absurdamente difícil de conseguir, dá para pegar uma armadura roxa, não é a nenhuma ascendente nem nada estou com ganchos, estou com uma 12, estou com um crossbow, uma besta por causa dos ganchos estou levando o cantil, porque como eu estou de armadura de metal, vai me dar calor e eu vou ter que correr pela minha vida e é isso que vocês estão vendo aí, tenho 5 tentativas para tentar descê-la na ravina a pé roubar um ovo de dragão e despistar o dragão como eu vou fazer isso a pé? Não tenho a menor ideia 5 tentativas pode ser que eu mude o kit durante as tentativas, mas de qualquer forma vai ter que ser assim a pé o que eu tenho, gente, para usar está disponível aqui no cofre então mudando o kit, vai ser tipo, talvez eu não leve a 12, ou talvez eu leve mais escaladores ou talvez eu leve mais ganchos, tá? mas vai ser o que tem aqui no cofre, é só o que tem aqui no cofre então está aí os kits para eu poder usar talvez eu leve mais ganchos, menos ganchos, depende, tá? então, é isso estão preparados? será que dessa vez eu consigo? lembrando que eu já tentei pegar ovo de mariposa e ficaram essas duas vivas o que significa que eu consegui já tentei pegar de tilacoléu e eu não consegui pegar de tilacoléu não teve como, eu quase consegui de tilacoléu foi muito pouco, foi por muito pouco e agora, como se não bastasse eu não ter conseguido de tilacoléu eu vou a pé é isso mesmo então, já que eu estou me submetendo a essas presepadas eu super acho que eu mereço de coração aquele like se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve senta o dedo aí no meu botão vire um cheiroso do mundurinho e você também e bora lá eu vou andando, gente, para economizar aqui o bagulho, né? para economizar na minha água, na verdade eu estou com um cantinho só e tá bom nossa, já comecei bem foi por isso que eu trouxe a 12, tá, gente? porque eu fiquei pensando eu vou ter que apela na ravina e daí os bichos, eles vão vir em cima de mim então eu trouxe a 12 justamente que era para matar os bichos que iam vir em cima de mim no caminho, tá? e claro que sim eu tenho que dar um update estou aqui no meio do evento Fear Evolved então pode ser que tenha dragão zumbi lá na ravina tem evento melhor para tentar roubar ovo na ravina do que durante o Fear Evolved? claro que não vamos ver como é que eu vou subir ali eu não quero correr porque vai gastar minha água desnecessariamente e eu estou com eu já estou com como fala? nunca mais eu vejo esse troço com outros olhos que não carrapato branco uma vez falaram lá no grupo dos membros que esse troço de insolação parecia um carrapato branco desde então virou o carrapato branco eu estou com o carrapato branco então já comecei me matando olha tem um ovo ali vocês estão vendo? eu não estou vendo o dragão mas eu super acho que a hora que eu chegar ali vai ter um dragão porque essa é minha sina vamos ali? nossa nossa deu uma cabecezinha eu dei apenas uma cabeçada tá antes de pegar eu quero dar uma olhada ver se tem dragão aqui perto eu esqueci de testar um negócio eu não sei se o gancho funciona comigo com o planador mas eu acho que sim né gente vamos ver o que acontece como é que eu vou sair daqui agora? por ali eu acho o que vocês acham? vamos pegar um gancho como assim? tu não deixa cara? cara não veio nenhum dragão e não é justo quando não vem tem que vir qual é a graça de não vir dragões? ele não some caraca aqui deixa eu será que não tem dragão? será que eu espantei todos daquele dia de Tila Coleu? ah mano não cadê os dragões cara? cara não assim não vale vocês sabem que não vale tem que despistar o dragão não vale pegar ovo sem despistar o dragão olha o meu Tila Coleu morrendo ali aqui ó ah sem dragão não gente vou tentar pular ali pra ver se tem dragão pro lado de lá então vai não tem dragão não tem dragão opa tem sim eita caramba não faz isso comigo não bagulho tá maluco? tá pegando fogo bicho cara ele cai olha que eu tô pegando fogo isso não é bom meu Deus como que eu vou fazer se ele cai olha que eu tô pegando fogo cerrou pra nós mano mano do céu segunda tentativa partiu bora pra segunda tentativa já coloquei o kit aqui de novo coloquei as mesmas coisas tá gente porque né nem deu tempo de sorrir feliz e contente então eu já vi que tem outro dragão ali né gente sai eita era 145 a bichinha comida eu não estou pesada o suficiente né vamos pegar uma coisa um pouco mais pesada então vamos pegar um ovo que esteja mais ou menos perto do dragão o jogo está me mostrando túmulos ele está falando olha querida isso não vai dar bom já tomei xablau olha lá eu mesma me mato não precisa dos dragões eu acho que eu vou subir vou tentar olhar lá de cima deixa eu ver se eu vejo alguma coisa daqui tem um ninho ali vocês estão vendo vai filho chega com o planador bonitinho tá agora acho que eu vou ter que usar o bagulho de escalada né e claramente não está funcionando isso daqui eita nós consegui cadê o dragão aí eu te pergunto cadê o dragão eu morri ali ele estava ali não está mais deixa eu antes de pegar o ovo aqui deixa eu bolar um plano de fuga né gente vou tentar sair da ravina e vamos ver se ele vem atrás a gente já já tem um plano ó eu vou tentar subir por ali e vamos ver o que acontece peguei cadê o gancho cadê o gancho gruda e fião escalada acho que vai ser o jeito né gente ele não gruda ah grudou cara não tem dragão daí quando que não tem dragão não tem graça qual a graça de fazer esses bagulhos se não tem risco de morte não senhor gostaria de dizer que eu já peguei dois ovos e não veio um uma porcaria de um dragão atrás de mim e daí não tem um pingo de graça então eu vou lá do outro lado da ravina eu não tava conseguindo nem pegar na outra parte aberta ali eu tô querendo na fechada já bom não custa dar uma espiadela não é mesmo é só a minha segunda tentativa eu só preciso saber se tem ninho se tiver ninho a gente dá um jeito de descer lá de preferência sem morrer se for possível aquilo é um dragão morto o dragão morreu de ataque cardíaco cara vou ter que descer pra ver não tem outro jeito ai tem um ovo aqui ó fudeu pra nós fudeu clã nossa 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 pera caí porque eu achei que tava com gancho e saia tirando de 12 e tem dois dragões aqui e eles já me viram fudeu clã dizem eu tô enroscada não assim foi sacanagem ei hey you você pode me dar uma carona pra fora por essa tu não esperava né dragão ai não 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 peraí 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 cadê ele vou morrer droga droga agora agora eu vou enganchando no dragão agora vai vamos para a nossa terceira tentativa eu vou gente pra parte fechada da ravina agora porque ela tem mais dragão tá e daí a gente quer emoção né eu tô aqui na parte aberta eu tô conseguindo roubar e eu não quero conseguir roubar sem ter dragões então lá tem mais inclusive um dragão nossa quanto eu desi inclusive dragãozinho esqueleto então é lá que nós vamos é bom que tá escurecendo não tem ovo ali tem dragão ali pelo menos tem dragão gente vai dar emoção vai dar emoção tá escurecendo que beleza que maravilha acho que eu vou tentar cara vocês viram isso o dragão morreu ele simplesmente morreu vamos ver o que a gente tem aqui era ali que eu queria lembra opa 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 é gente não sei se ali vai dar tão bom quanto eu imaginava não é mesmo eu já tô com sede já obrigado por não encher a minha água inteira valeu cantil precisava não tô precisando de água não cara o dragão tá ali a ideia era tentar fugir por aqui se ele saísse dali ajudava de um tanto o gancho não chega lá nem a pau tá muito longe estratégias pessoal estratégias ah que se foda estratégias estratégia do foda-se só vai moleque só vai essa vai ser minha estratégia agora puta que pariu ferrou pra nós galera olha lá eu pego fogo gente e daí nossa senhora mano do céu eu pego fogo ele derruba do planador aí você me quebra cara aí você me derruba fica difícil desse jeito droga mais uma tentativa esta é a quarta tentativa cara os dragões de fogo eles realmente tão ferrando a minha vida lindamente será que apareceu o dragão aqui na ravina gente na parte aberta aqui vamos dar uma xeretada porque realmente os dragões de fogo eles jogam fogo em mim o planador simplesmente cai não funciona tá me quebrando velho sério sério mesmo vimos até opa opa vimos até dragão zumbi já né que belezinha cara é mó bonito o dragão ainda que tá lá dentro ovos ovos onde temos ovos não temos ovos aqui ele tá bem perto será que ele consegue sair da cave se eu pegar aquele ali ó como é que eu vou subir de lá cara pensou a mesma coisa que eu se eu pegar aquele ovo como é que eu vou subir que ele tá aqui dentro ó tá dentro da cave talvez se eu pegar aquele ovo ele venha atrás de mim ó lá viram cara aquela merda é um alvo ele tá muito coluído pra não ser vocês tão vendo né vamos vamos fudeu pra nós cadê ele cadê ele cadê ele cadê ele cadê ele cadê ele é zumbi gente é minha melhor chance desculpa o gancho me enrosca absurdamente nos lugares vocês viram e daí ele consegue me morder que não é legal ele vai me tacar dentro da lava filho da mãe tu não vai desistir de mim não ô zumbizinho sobe 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 aguenta aguenta piar aguenta ai droga eu não consigo jogar mais pra cima será que eu consigo sair gente sei não hein o gancho não tá funcionando morri não não ah meu deus é a última tentativa agora tem que dar bom agora gente estou aqui para a minha última tentativa estou com o meu kit já cheguei aqui na bordinha da ravina né pra não ficar fazendo aquele rolê e tá muito difícil gente tá muito difícil eu acho que eu não vou conseguir mesmo porque o planador funciona muito bem contanto que o dragão não me acerte nenhum hit se ele acertar um hit um uma baforada o planador cai na hora e aí eu tento puxar com o gancho é lento o escalador lento é tudo muito lento tá muito difícil então o que eu vou fazer eu vou tentar descer aqui na parte fechada da ravina e vou tentar fugir pela caverna porque subir tá muito difícil então quem sabe se eu tentar pela caverna né eu devia ter feito isso no vídeo do Tila super acho que se eu tivesse fugido por aqui e entrado na água eu teria conseguido então bora lá tentar o que vocês acham vocês acham que vai dar bom porque eu tô desacreditando já cara meu Deus do céu tá muito difícil eu achei eu juro eu achei que ia ser difícil mas eu não achei que seria tão difícil eu achei que eu ia conseguir pelo menos sei lá né conseguir sair de perto dos dragões um pouco não consigo cara muito difícil eu não contava que o hit do dragão ou a mordida ou o poder derrubava o planador na hora então tá me ferrando lindo eu quero saber se tem dragão lá embaixo né gente então vou vou dar uma espiadela aqui pra ver onde tem ninho eu não tô vendo nenhum dragão aparentemente tudo bem aqui não tem ninho ali não tô vendo nada também ali não tem ninho eu tenho ninho um pouco mais lá pra dentro então na reta aqui da mira eu sei que tem um ninho ali e pra cá também tem mais acho que dois ou três ninhos essa parte aqui ela é um pouco mais baixa e aqui vai ser um pouco mais alta então primeiro eu vou tentar ir aqui pra ver se tem ovo se não tiver e não tiver dragão a gente tenta ir pro outro lado talvez não tenha dragão de novo como tá acontecendo algumas vezes porque eu não tô vendo nada mas a ideia é que tenha né gente porque pegar o ovo e sumir sem o dragão vir atrás não tem graça então eu vou tentar é ó já tô vendo ali que aquele linho ali não tem eu vou tentar ai vi o dragão já vocês viram o dragão porque eu vi vou tentar escalar como ele não me deixa escalar isso tio tá vamos tentar subir aqui nesse ninho pra ver eu vi que tem um dragão ali eu só espero que ele não tenha me visto eu realmente espero que ele não tenha me visto tem um ovo gente tem um ovo cadê o dragão ó por enquanto ele ainda não me viu então vamos pegar e vamos sair fora daqui assim ó lindo 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 não cai não cai planador cara eu tô torcendo muito pra não cair na lava puxa vida ai droga ai gente se eu conseguir chegar na água eu escapo dele o problema puta que 190 velho ah mano ah mano não cara ah eu quase senti o gostinho agora é muito difícil tá muito difícil eu acho que sei lá que se eu der uma teimada será que eu consigo o desafio já era né porque eram 5 eu só tinha 5 tentativas mas eu super acho que se eu continuasse tentando talvez eu conseguiria então eu acho que ainda vou dar mais umas tentativas só pra ver o que acontece e ai meu querido editor por favor coloque suas minhas mortes no final porque senão esse vídeo vai ficar gigante vou continuar tentando vou tentar mais algumas vezes aqui ver se eu consigo escapar quem sabe né só queria avisar que eu vou tentar fazer a mesma coisa agora eu não salvei o jogo vou tentar pegar aquele mesmo ovo e fugir pela caverna e vamos ver se eu consigo essa é a ideia tá então bora lá putz daí isso me quebra planador gancho 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 nossa solta nossa já era puta que pariu sei não 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 costa caraca puta velho beleza Não cai não, planadorzinho Não cai não, não cai não Vai bem longe, vai bem longe Vai bem longe Não cai na lava, não cai na lava Vai bem longe Bem longe, bem longe Vai longe, vai longe Por favor, não! Que merda, mano! Vai, 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 vai Não! 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 O planador! Por que você está fazendo isso comigo, planador? Aí você me derruba Olha lá, olha lá, olha lá Cara! Cara! Por que você caiu, planador? Fode, planador! Cara, por que você está fazendo isso? Olha isso! Fodeu! Não consigo nem correr, já era Caraca, mano! Cara, não faz isso, planador Puta que pariu, velho Olha isso! Nossa, nossa, nossa! Cara, o planador, ele simplesmente não plana mais Cara, diz isso, sério Não tem como O planador não funciona Ele cai Eu consegui uma vez chegar longe na câmera Porque ele não caiu O dragão ainda assim me alcançou Ele dá um hit Eu caio Eu morro Eu caio na lava Eu caio tudo Não, não dá Não dá, cara Não dá Não dá Estou oficialmente desistindo desse desafio Porque não dá, não dá Não tem como Não recomendo Seguinte O nosso próximo desafio vai ser com algum bicho voador Porque eu cheguei à conclusão De que sair da ravina Sem alguma coisa que você consiga Sair por cima voando É praticamente impossível, cara Não dá Não tem como É muito difícil Mano Se você ficou até aqui de novo Acreditou que eu também conseguiria Tamo junto Porque eu também acreditei Tomei no meu rabo Super achei que eu ia dar conta de fugir Sério Eu juro que eu achei que eu ia dar conta de fugir Se Eu acho que eu ainda daria conta de fugir Se cada vez que o dragão não me mordesse Ou acertasse o hit em mim O meu planador não caísse Se fosse esse o caso Poderia tentar usar um paraquedas? Até poderia Mas o paraquedas é extremamente lento Então eu ia morrer de qualquer jeito É isso, gente Me conta aí Vocês tentaram já fazer isso alguma vez? Alguém já conseguiu? Você é monstrão? Como você fez? Me fala Porque eu estou oficialmente Desistindo desse negócio Um beijo e um queijo Meus amores E até o próximo vídeo